Olá a você que sempre está acompanhando aqui os nossos vídeos, nos nossos canais, são várias plataformas, me chamo Claudemir Rocha, sou cantor evangélico, sou cabeleireiro também, então se você encontrar algum vídeo meu fazendo cabelo, não se surpreenda, porque eu também tenho várias outras atividades. O vídeo de hoje nós vamos fazer uma pequena analogia do que está acontecendo ao redor do mundo, o que está acontecendo no Brasil, gente Jesus está às portas, não tenha dúvida disso, estamos vendo muito escarne com a palavra de Deus, com Jesus, enquanto lá em Asbore, nos Estados Unidos, está tendo um grande avivamento da palavra de Deus, o Espírito Santo realmente fazendo maravilhas, prodígios, aqui no Brasil, infelizmente está tendo a festa do diabo, a festa de Satanás, e os seus filhos endemoniados, sempre estão naquela, jogo de escarnecer. Então gente, antes de eu mostrar esses vídeos, eu quero deixar bem claro que eu não vejo nenhum tipo de vídeo carnavalesco, eu pego isso da internet, do Youtube, não vou me emprestar esse papel, há muito tempo atrás eu brincava carnaval, fazer empréstimo para fulê, porque eu não estava na igreja, hoje, graças a Deus, estou completamente mudado, redimido, isso fez parte do meu passado. Então, não perca o tempo de sentar numa cadeira para assistir uma escola de samba, porque tem muito cliente que faz isso, eu não condeno até para ver o que está se passando, mas eu acredito que quando a gente está realmente sintonizado na palavra do Senhor, a gente não perde nem tempo por isso, a gente vai dar uma Bíblia, assistir um filme que seja educativo, tá certo? Então, os vídeos que irei mostrar aqui são pegos da internet, para vocês terem uma noção do que está acontecendo, do escarne, dessas escolas de samba, e com certeza a colheita vai vir, fique atento e assista. Gente, vocês estão vendo aí essa atriz apresentadora Sabrina Sato, veio aí vestida de dragão, todo mundo sabe que o dragão é a antiga serpente, eu tirei o áudio aí do vídeo, porque a música, ela contém códigos, e não é bom a gente se contaminar com esse tipo de códigos satânicos, a gente não deve abrir porta. Então, voltando ao assunto, ela veio vestida de serpente e veio fazendo um escarne com a palavra de Deus, onde diz aí, porque está sem áudio, mas o que é que diz? Fazendo um escarne com a trindade, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eles fizeram isso para fazer um escarne com a palavra de Senhor, ou seja, em nome do Pai, que é Satanás, dos filhos, que são os filhos deles de Umbanda, os Umbandistas, dos Espíritos e dos Santos, que são os anjos caídos que eles seguem, que são os Exus, que na verdade são os demônios. E outro escarne deles, isso tudo agora no canal de 2023, também tirei o áudio, justamente por causa desses códigos, para não diferenciar a mente de ninguém. Pegaram uma ala lá e colocaram um monte de pessoas segurando as placas baixas, e levantaram com o nome de Jesus e, no meio, um ator lá, travestido de Jesus. E a polícia, prendendo Jesus, de certa forma, não está prendendo, mas está dando, fazendo uma vistoria, uma abordagem. E isso tudo é escarne para o cristianismo, porque a gente sabe que Jesus está acima de tudo, não acima de Deus, mas está acima de tudo, de Maria, da mãe dele, foi ele que morreu na cruz. Então, eles estão escarnecendo assim, muito, a palavra do Senhor, isso é muito triste, gente. E o que é que eu entendo por isso? Eu entendo a banalidade, a banalidade do Evangelho, a banalidade do cristianismo, a banalidade até do próprio Jesus, que é uma das trindades. E o que é que eu vejo? Que Jesus, se ele descesse na terra, ele seria novamente crucificado com esses filhos de Satanás. Porque se eles fazem isso, essa analogia, porque isso aí, gente, é uma coisa que jamais poderia passar na cabeça dele fazer um negócio desse. Até em respeito à religião, à fé religiosa, tanto nos católicos quanto nos protestantes, evangélicos. Isso é um absurdo. Então, eles fazem com que os guardas façam aquela apreensão, como se Jesus estivesse sendo apreendido pelo sistema. E é o que nós vivemos. Jesus não está aqui, mas a igreja dele está. E nós estamos sendo, cada dia que passa, sendo aprisionados pelo sistema, que são os senhores do mundo. Mas se você acha que Deus, com toda a sua grandeza, com toda a sua plenitude, vai deixar isso barato, não vai. Tá bom? Ele manda, às vezes, na hora e às vezes, vem o tempo da colheita. Eu tenho pena desses carnavalescos, dessas emissoras satânicas que propagam isso. Desses artistas que estão sempre à disposição de Satanás para poder fazer influência no resto das pessoas fracas, de mente fraca. Porque, gente, a colheita vai vir. Deus não vai ter ninguém por inocente. Ele vai castigar cada um. Você está vendo aí agora, isso é 2023, essa enxurrada, tanto no Rio como em São Paulo, alagou o sambódromo. E isso é só uma demonstração imediata de que Deus não está se agradando disso e Ele vai punir cada um. É só aguardar a questão de tempo. Aí vocês estão vendo uma enxurrada em São Paulo. Acho que é aí na cidade de Socorro. Mas toda a capital está sofrendo. Nós estamos vendo aí pelos noticiados. Uma criancinha morreu, recém-nascida com a mãe. Eu tenho pena das crianças, eu tenho pena dos animais, que não tem culpa. Mas a maioria são pessoas ruins, que não são temente a Deus. Então, vocês estão vendo aí pessoas aí no bar bebendo cerveja. O que é que eles querem? Só querem saber disso. Então, são pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber da presença do Senhor, não querem ir para uma igreja, não querem orar, não querem rezar, só querem saber da libertinagem. Então, é isso. Então, a porta está aberta, mas só entra quem quer. E Deus, como sempre falamos, não terá ninguém por inocente. Você irá pagar pelos seus atos, porque Deus é tão justo que Ele nos deu livre arbítrio para servir a ele ou para servir o diabo. E muitos querem servir o diabo. Cuidado. Mas, enquanto isso, não esquecer o Brasil, porque a gente já está vendo que é uma terra de pessoas de cabeça dura, que não querem saber de progresso. A gente vai pelas eleições. Eu sei que foi roubada, mas muita gente se bandia para o lado de lá, porque querem mesmo é a libertinagem. Mas, enquanto isso, nos Estados Unidos está acontecendo um verdadeiro avivamento na cidade de Asbúria. E Deus, Ele só vai beneficiar quem o busca em Espírito e Verdade. Se o Brasil não está buscando, em vez de estar buscando o Senhor está na festa de Satanás, o Espírito Santo vai para quem está querendo lhe buscar. Então, Ele está lá nos Estados Unidos fazendo prodígio, fazendo maravilhas. Uma senhora aí, cadeirante, se levantou. Gente, isso é bíblico. No final do tempo, vai derramar um grande poder do Espírito Santo sobre a terra. E isso vai depender de mim, vai depender de você. Basta você querer a presença do Espírito Santo na tua vida. Basta você querer a presença do Espírito Santo na tua família, no teu trabalho. É viver uma vida digna, uma vida plena com Jesus Cristo, que é o único que pode te dar salvação, o único que pode te salvar, o único que pode te levar para o céu, tá bom? Não é Maria, não é santo, não é algum, não é orixá. Quem tem o poder de te levar para o céu, de ter uma vida plena é Jesus Cristo, porque foi Ele que desceu do céu para morrer por ruim por você, tá bom? Então, continue adorando ao Senhor, porque só Ele é dito, louvou toda a honra e toda a glória. Deus está adorando Satanás, essas festas satânicas, essas festas diabólicas, tá bom? Isso tudo são alegrias passageiras que no instante acaba, mas quem tem o Espírito Santo na sua vida tem alegria permanente, tá bom? Creia nisso e preste atenção nas escrituras.